E hoje os deputados, membros da Comissão de Administração, Serviços Públicos e Previdência participaram de uma reunião para discutir a realização de um concurso público para a área da agricultura aqui no estado de Roraima. A reunião foi marcada por discursos sobre a necessidade de profissionais capacitados para fortalecer o setor agrícola e assistência técnica no estado. A presidente da Comissão, deputada Aurelina Medeiros, destacou a importância desse concurso público. A Assembleia é demandada toda hora pela questão de servidores. E a gente tem uma preocupação muito grande com o setor agrícola, que trova quase todas as instituições que comandam, que executam as atividades do setor agrícola. E que a gente pode dizer assim, o concurso básico que deu origem a todas essas instituições foi feito em 2003. E hoje a gente tem necessidade de ter pessoal técnico, pessoal especializado em função do crescimento da atividade agrícola e da importância que tem essa atividade para a economia do estado. Então hoje nós reunimos, cada instituição vai dimensionar suas necessidades, especificar o próximo passo, a gente reunir com o governador e levar essas necessidades. O secretário de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação, Márcio Grangeiro, falou sobre a necessidade de uma remodelagem no setor agrícola. É uma reunião muito importante para que nós possamos mostrar a realidade, as necessidades e as oportunidades que temos dentro dos órgãos para trabalhar melhor a política pública. E, obviamente, para isso há necessidade de uma equipe que seja qualificada em quantidade, em qualidade também, para que a gente possa exercer da melhor forma possível a política pública. Então, trazer para o campo do diálogo as nossas necessidades, mostrar a nossa realidade, sem dúvida alguma, é extremamente importante para que a gente possa planejar melhor até, quem sabe, futuros concursos. O presidente do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural, Marcelo Pereira, também enfatizou a urgência em atender as demandas da pasta. Eu ia até uma instituição recém-formada, tem mais de dois anos, coisa pouca, mais de dois anos, e que tem uma necessidade ímpar diante das demais instituições, considerando que ela não tem um corpo técnico. Então, essa reunião vem de extrema importância, para que a gente possa efetivar um quadro IATER e, automaticamente, conseguir cumprir a demanda de assistência técnica e extensão rural. Participaram da reunião os deputados Jorge Everton e Joilma Teodora, e também representantes da Agência de Defesa Agropecuária de Roraima, do Instituto de Terras e Colonização, da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Instituto de Previdência do Estado e do Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Roraima.